Oi, eu quero dar o meu testemunho sobre emprego. Fazia mais ou menos uns três anos que eu vinha procurando emprego, botei currículo em um monte de lugar e eu nunca consegui. Vinha sempre pedindo a Deus, por favor, Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego, Senhor, me ajuda, eu preciso fazer algo pelas pessoas, eu preciso ter um emprego em algum lugar. E eu pedia pra ele, Senhor, me dá um emprego no centro, Senhor, no centro, onde fica bem mais perto pra mim. E eu continuei esperando, esperando, tinha momentos que eu falava assim, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais ser pobre, eu não aguento não ter oportunidade e ninguém me deu oportunidade. Foi Deus que me deu o emprego que eu tenho agora. Eu tenho um armazém na minha casa, o meu pai fez um armazém, agora eu tenho até depósito e agora eu tô ganhando dinheiro. Eu saio do Facebook, saio do WhatsApp, não gosto. Quando eu me comunico com os irmãos da fé, ou eu vou na igreja, ou eu vou na célula, ou eles vêm aqui em casa, ou eu vou na casa das pessoas, ou eu gravo vídeo. Eu não tô mais no Face nem no WhatsApp. Eu vou divulgar o canal do irmão Luiz Silveira, eu tenho o canal dele. E ele pediu pra mim divulgar, então eu tô falando Luiz Silveira. Eu ia fazer vídeo com ele, mas daí eu saí do Face e não deu mais certo pra mim. O Face tem muita notícia ruim, sabe? O Face às vezes é tão ruim quanto ligar a TV e assistir notícia. Tá quase no mesmo. Então eu consegui um emprego, graças ao Senhor. E agora eu estou trabalhando. Tô no início ainda, mas tô conseguindo. Diz que esse ano de 2018 é o ano da justiça, né? O ano da colheita. E por três anos eu plantei emprego, né? Eu tentei de várias formas. Tinha um dia que eu fui sair de casa e fui de porta em porta, de local em local. Eu falava assim, por favor, alguém tem um emprego pra mim? Ninguém nunca me ajudou. E anos atrás meu pai já tinha feito uma lan house aqui em casa. Mas eu era muito jovem, não sabia que tipo de coisa eu ainda ia fazer. Passei por uma faculdade, mas não era aquilo pra mim. Eu fiz pedagogia, agora eu tô fazendo administração. E agora eu me encontrei, eu me encontrei de verdade. E agora eu consegui um emprego, né? Graças a Deus. E há tempo atrás, além da lan house, meu pai já teve um armazém aqui. Mas como eu era muito nova, eu não sabia que esse era o plano de Deus pra mim. Eu sempre perguntando pra Deus, o que o Senhor quiser pra mim, o Senhor me dê. E eu falava pra ele, ah, senhora, eu sei que eu vou trabalhar por algum tempo pra alguém, mas depois eu gostaria muito de ter um negócio próprio. E daí, deu certo. E agora eu tô trabalhando de verdade. Quem espera no Senhor, consegue. E eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês. Eu tô há bastante tempo até sem gravar vídeos, porque eu gosto de pensar bem no que eu vou falar, no que eu vou colocar pra vocês. Acho muito importante, né? Preparar bem. E o próximo vídeo, que eu tô demorando um pouco pra gravar, vai ser sobre a eternidade. Eu falei assim pra Deus, Senhor, por favor, eu gostaria muito de saber o que a gente vai fazer no céu, o que a gente vai fazer lá. E eu recebi muito poucas revelações de Deus em sonho. Então, eu decidi que eu ia olhar a Bíblia toda e a ler. Ia separar todos os versos que falam sobre a eternidade, principalmente dos salvos, né? Então, eu tô preparando bem esse vídeo e vendo tudo que eu posso descobrir pra passar pra vocês. É um grande estudo. Eu demoro, às vezes, a fazer os vídeos, mas eu faço. Fiquem na paz.